E aí gamers, Catu aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo a Lone in the Dark, jogo de terror, que é uma reimaginação do jogo antigo, jogo lançamento do mês de março de 2024, chegou tá quentinho pra nós, vou fazer os primeiros minutos pra ver realmente como o game é, convido a você a se gostar do vídeo a se inscrever, compartilhar, deixar o like, marcar o seu no YouTube, não tem vídeo pra ninguém, galera então vamos lá, vem aqui, vou fazer corte no vídeo, que o vídeo fica mais bonito, o game é dinâmico, o jogo tá muito bem otimizado, beleza, a tela cheia, nem liguei aqui os upscales, né, tem que pro HD, eu deixei o quadro destravado, beleza, e tá tudo no app, por menos o cruzão de ambiente que eu não gosto, tá tudo no app, jogo rodando perfeitamente a minha máquina, vamos lá e ver o jogo início da gameplay, de Lone in the Dark, gameplay pra vocês, com muito carinho. Tchau, tchau, tchau. Então, seu pai毛 é português, né, legendas, em menus, menos idiomas, nem em espanhol não tem pessoa. Tem coisa assim. Aqui os meus minutos, vai ser um teste de performance também, apesar que minha máquina é maravilhosamente boa, né, Paula? Eu estou assistindo ele em todos os tempos. Trazendo um after-burn para a gente ver aí a análise do Hardwood, beleza? É um nonsense, claro, mas eu estaria lendo se eles disseram que não me importasse. Você vê, ele funciona na minha família. Possessão? Não, detecção. Deteriorando melancolidade. Praticamente, todo membro da família de Hardwood é levado de medo antes de se crescer. Mas o Jeremie não se matou. É por isso que ele está no seu set-up. O que é isso? Ainda sendo convencido de que ele é realmente possesado, ele decidiu colocar seus últimos chips no Dr. Gray e seu psicoanalysis, pensando que você poderia se sentar em alguma cura. Pessoal, acho que minha máquina deu uma esquentadinha, hein? Sentiu que eu vá por aí. Você mencionou a letra. Eu recebi uma letra do Jeremie, acusando o staff e todas as outras pessoas de estar envolvendo em algum tipo de culto. E agora eles também estão lá para o que ele. Poder isso ser real? Ou é tudo tudo em sua cabeça? É uma história que ele diz, Sr. Carnby. O que é que ele diz, o que ele diz. O que é? O que é que ele diz? O que é que ele diz? Antigamente, ele foi o concorrente de peso do, entre aspas, né, do Silvival. Ele saiu quando seu residente ia, ele saiu também. E o que é meu parceiro? Ele não conseguiu pegar um cabelo. Eu, simplesmente, não me sentia seguro ir embora. Você trouxe uma arma? Sim. Você acha que ele vai vir para isso? Não. Mas você pode ter que lê-lo por conta, dependendo de como acreditável o staff vai ser. O que exatamente vamos fazer quando encontramos o Jeremy? Eu não sei. Vamos só encontrar ele primeiro. Agora eu vou ligar o AfterBun. Não ligou AfterBun, ligou agora. E eu vou jogar primeiro com o Edward Campbell. É o David Humber. E a outra é a Emily Huntwood, que é Jude Cameron. Então, eu vou primeiro com o cara aqui. O ministro da Gameplay, que é sempre um cara. O que é que? Alô? 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 Parece abandonado. Não pode ser, deve ter alguém em tuas planetas. Espera aqui, eu vou voltar para trás. Então esse é a Lone of the Dark, em 2024, lançamento no meio de março. Vamos aqui, aqui atira, usando o controle de GameSys, o G4 Pro, né? Aqui ele corre. Z no B. Agora o que temos aqui? Uma lanterna, parece. Uma lanterna. Já chora. Aí, ligou a lanterna. Achei a lanterna e a chave. Vamos ver aqui os primeiros minutos. Rodando a 116 FPS. Muito bem otimizado pessoal, então você não vai ter problema de rodar na sua máquina. Procurar item, né? Se o jogo for bom, depois eu vou estar continuando ele, fazendo a gameplay pura, a sério, beleza? Enquanto é um teste de gameplay. Quanta, querendo orar. Ok? Ah, Kungaland. Vamos lá, ax? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como é que vou chegar? Compreenta, compreende. Moss, su gelas de uma máquina. Estar aqui isso, presente antes. Você começa com as pessoas Sua caminhosa e cumprida não estãoçek colorful. Tudo bem, vamos lá. Eu quero ir ver o Dr. Gray. Vamos lá, vamos lá. Sim, estou vindo. Miss Hartwood. Emily? O que está acontecendo? Onde estou? Eita, já deu um problema. Vai começar. Estou cobrando aqui. Ele não está mais no lugar onde ele estava, não. Descer. Vai aparecer o bicho. Ei, está o bicho. Só tem um. Ai, tem outro. Tem dois, eu não vi o outro. Ai, o bicho está vindo. Ai, o que foi isso? Não. Eu não posso ir desse caminho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não posso ir desse caminho. Não vai até aqui. Vai para entrar aqui. Eu não vou deixar entrar, companheiro. Eles não são bons pessoas. Você... Esse é o teu shopper? Tem que sem afetadores. Nós dois amigos no truque do Jeremy. Mais um personagem Achado por cara Eu acho que Jeremie está hiding em um jeito que não encontrar ele Ele tem esse juju necklace que guia ele O talisman? É certo É um magico charme que você tem por Miss Jackson na rua O voodoo priestess? Você conhece coisas surpreendidas, compé Sim, a mamá loa Aqui, take a key Eu lock a gate para ver se ela tem algum lugar Para ver se os outros goblins estão dentro Talvez se você irá lá, você pode encontrar algumas coisas para mostrar o caminho Obrigado, eu vou olhar Vamos roubar a loa do cara Isso aqui é a loa do carro Valeu Vamos lá Vou sair para fora Vou para cá Só peguei um pedaço de cana Vou sair para cá Vou sair para cá Já tem bala Já tem um monte de bala Já está para cá O bicho lá Ali vem Matei Carre moleque E aí pessoal É um jogo mediano Animação muito tosca as animações Está tendo um ritual aqui Minha arma está morta Minha arma está morta Minha arma está morta Droga Droga Olha o bicho vindo Matei Bebeu um cachaço Bebeu um cachaço aqui Carrovo Medalhão Está parecendo o medalhão do Indiana Jones lá Tem um cachaço Eu acho que é um cachaço Vou olhar para talismana É... Vou dar um cachaço Penso que precisa de números Como coadrências Talvez tem algo descontido Talvez tem uma coisa em dedos O que você acha se vai dar nada? Ah, tá, peraí. 6, 5, 8. Ah, tá, tá. Entrei inscrito aqui. Agora vem. 3. Está funcionando aqui. Ah, tá. Ah, tá, entendi. 3. Ah, tá, peraí. 3. Aí, ó. Já achei. O quadro rasgado. Ah. Ah, abriu. Detetive, eu estava perguntando quando você ia aparecer. A senhora Thompson me disse que você estava aqui. Eu entendo que você está trabalhando para o irmão de Jeremy Hartwood. E aí, pessoal, o jogo mediano. Eu acho que sim. Eu quero impressionar. Você não está errada. Nós viremos aqui para o seu anjo. Eu apenas não esperava... Eu não esperava isso. Você é o Dr. Gray, certo? Isso. 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 O que eu posso fazer para você? Por que você pode me dizer onde eu posso encontrar Jeremy Hartwood? Por que isso não deveria ser uma viagem curta? Eu gostaria que eu pudesse te dizer, mas eu tenho medo que eu não sei. Uma bebida, detetive? Qualquer brandy. Oh, você pertence nas quartas francesas, detetive. Armagnac ou cognac? Você sabe, dê-me as caras caras. Eu não sou muito de um connoisseur. Estar com standards baixos não é uma virtude, detetive. Deixe-me ver se eu posso ver a sua perspectiva. O que você pode me dizer sobre o Jérôme? Eu não gostaria de entrar em detalhes sobre sua condição. Doctor-Patiente Confidentiality. Eu tenho certeza que você entende. Claro. Mas ele é louco. E ele foi perdido. Por que? Aqui. Tente-se... 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 Tem um bocadinho? É chamado de carro-cadinha. O que você pode dizer sobre o jérôme? Ah... Ou... Então... Deixe-me pensar... Ele é um homem nervoso, constantemente... he é preocupado às coisas não apresentarem tomas de acordo entre seu modelo de predestinação. Ele cria-se de coisas não sendo garais assim. E que alguns coisas simplesmente não deveriam ser. Talvez isso tenham de ajudado para você? Uh... Não, realmente. Eu era ізu para uma maneira de olhar para ver o seguinte. I desculpe, eu tenho nada para você então. You should talk to my orderlies They have been looking for him for a while now I'm sure they would appreciate your help Yeah, I ran into Batiste earlier Come to think of it, he... He might have given me a lead Oh, excellent So your investigation is already underway I'm gonna go But I'm sure we'll meet again Looking forward to it Safe returns? So that's it guys, this is Alone in the Dark Chapter 1, it's a bad game But I brought it to you It's not just a good game, it's a good game YouTube, right? Game If you like it, I'm going to finish it here I'm almost asleep, this game is really funny Detective Carmby, how did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray You disappeared No, it's not what you think Have you... Have you found anything strange going on here? Yes Everyone is being incredibly evasive And I can't figure out why No, I mean something You can't explain Paranormal even Detective I really need you to get yourself together I can't do this alone Forget it I'll figure it out Do you want to come see Dr. Gray? No I want to try something With this talisman I think I can follow Jeremy The place he mentioned in the book What was the name Do you remember something Spanish? T-Tarauea Yeah, that's where I need to go Detective Are you going to be all right? Yeah Of course Go talk to Dr. Gray We'll rendezvous later Go talk to Dr. Gray 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho